O prefeito de Quixaramubim, Cirilo Pimenta, utilizou as suas redes sociais para fazer um balanço. Ele destacou a demanda, o aumento na demanda do atendimento de saúde, principalmente na unidade de pronto atendimento, a UPA de Quixaramubim, só nos primeiros dias do mês de abril. Nós vamos acompanhar esse relato feito pelo prefeito de Quixaramubim, Cirilo Pimenta, ele que utilizou na noite de ontem as suas redes sociais para destacar o aumento na demanda do atendimento de saúde na UPA, a unidade de pronto atendimento do município. Acompanhe. Bom, gente, todos nós sabemos que a situação da saúde no país como não é fácil. Nós temos problemas mais diversos, principalmente no interior da aguarda financeira dos municípios. Mas eu gostaria de prestar contas, principalmente do que foi feito esse mês, e vamos agora ficar prestando contas de 15 em 15 dias, do serviço que nós colocamos à disposição que é utilizado pela população. Para vocês terem uma ideia, do dia 1º ao dia 16, na UPA foram atendidos 5.254 pessoas, as mais diversas formas de atendimento. No Hospital Ponte Neto, nós atendemos 2.833, entre internações, cirurgias e muitos atendimentos outros, clínicos, que são feitos lá também no hospital. No Hospital Infantil, nós atendemos 2.087 pessoas também nesses 16 dias, as crianças com essa virose que está se abatendo aqui em todo o Brasil. No total, nós atendemos 10.074 pessoas. Todas essas pessoas, elas usaram medicamento, elas foram atendidas por MEC, elas foram atendidas por enfermeiras, elas foram atendidas por pessoas que compõem a nossa equipe. Eles estão realmente cansados, é muita gente. A gente sabe do esforço que eles fazem para fazer o melhor atendimento possível. Às vezes demora, as pessoas se chateiam, mas é porque passa da capacidade da nossa estrutura. A própria estrutura da UPA, do tamanho da UPA, da quantidade de funcionários. Da mesma forma, são os outros equipamentos. Afora isso, nós temos 27 unidades de atendimento de MEC na família. E nós não estamos aqui com as informações de quantas pessoas foram atendidas. Alguns estão de férias, outros também adoecem, os médicos também adoecem. Às vezes, passam dois, três dias doentes também. E chegam para ser atendidas, as pessoas são informadas de que o médico não foi porque está doente ou porque houve um problema. E aborrecem de vez em quando as pessoas. A gente sabe que doença é realmente preocupante. Mas assim, nós estamos fazendo o máximo possível. A secretária, a Ana Cláudia, com toda a equipe do hospital, com toda a equipe da UPA, com os médicos de família, com todos os nossos funcionários, estamos fazendo o possível, o melhor possível. As despesas são imensas, incalculáveis do ponto de vista de valores que são gastos aqui no município de Xeramonha, porque lá tem gente de toda a região do sertão. Então, eu gostaria de dizer que nós estamos, assim, dispostos a melhorar cada vez mais. A equipe é fabulosa e nós vamos nos esforçar para que a gente possa ter o melhor atendimento possível e pedir desculpas por alguns, algumas incompreensões, né? Às vezes, algum aborrecimento de um funcionário ou outro, por motivo até de ultrapassar a sua condição nervosa, psicológica, possa ter atendido mal alguma pessoa. Mas nós estamos aqui para fazer o melhor possível e o esforço coletivo é realmente uma das marcas da nossa gestão e da nossa gente que trabalha no sistema de saúde.